Sucesso! Compadre Ramon, o negócio tá ficando pesado, viu, Márcio? E eu vou gostar mais disso, Péu! E vamos lá pro cabaré Martela papada! Vai! Vai! Levando o dedo quem gosta de rapariga Levando o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré É cavaleiro, cavaleiro, bora, 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 bora! A verdadeira pressão, papada na papeira, bora no swing! O homem tá abusado! É um sucesso, né papada? É hoje que eu chego em casa lisa Eu vou sair com os meus amigos pra rapariga É hoje que a vaca vai pro brejo Vou gastar tudo que eu tenho na mesa de um bar É hoje que eu pego uma fuleira Boto em cima da mesa e mando ela dançar E tiro, tiro a calcinha da boneca Faço ela de peteca e jogo pra lá e pra cá E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou Levante o dedo quem quiser me acompanhar Levante o dedo quem gostar de rapariga Levanta o dedo quem for doido por mulher Eu já falei que quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré Levante o dedo quem gostar de rapariga Levante o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré É hoje que eu chego em casa liso Eu vou sair com os meus amigos pra raparigar É hoje que a vaca vai pro brejo Vou gastar tudo que eu tenho na mesa de um bar É hoje que eu pego uma fuleira Boto em cima da mesa e mando ela dançar E tiro, tiro a calcinha da boneca Faço ela de peteca e jogo pra lá e pra cá E tiro, e tiro a calcinha da boneca Faço ela de peteca e jogo pra lá e pra cá E é pra lá que eu vou E é pra lá que eu vou Levante o dedo quem quiser me acompanhar Levante o dedo quem gostar de rapariga Levante o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré Levante o dedo quem gostar de rapariga Levante o dedo quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré Levante o dedo quem gostar de rapariga E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré É gaiar pra todo lado, é gaiar aqui, é gaiar ali É gaiar pra todo lado, eu não consigo mais dormir É gaiar pra todo lado, eu tô com medo Que a mulher lê de presente, uma pra mim Destampa, 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 destampa Diga, 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 diga Cavaleiros do Forró, volume 6 Alô, menininho de papais Essa música é sua cara, viu, neném? Respeita o rei, que o rei tá no sucesso A moda agora é botar gaia, leva gaia, tome gaia, olha gaia Bota essa gaia pra lá É na novela, é no cinema, é no teatro É coro pra todo lado, eu tô querendo escapar É jogador, advogado, taxista, empresário Todo mundo dança na festa do boi Até o Príncipe Charles ganhou da lei de Diana Uma coroa feito no chifre de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado Já rola gaia no computador Eu tô andando assustado, eu tô com medo danado Isso é chamado de cor do cantor Aqui na banda o baterista, o guitarrista, o sanfoneiro, o tecladista Todo mundo já levou Eu ando desconfiado, quem foi que fez essa lista? Eu só não vejo o nome do compositor É gaiar pra todo lado, é gaiar aqui, é gaiar ali É gaiar pra todo lado, eu não consigo mais dormir É gaiar pra todo lado, eu tô com medo que a mulher deve ir pra gente e uma pra mim É gaiar pra todo lado, é gaiar aqui, é gaiar ali É gaiar pra todo lado, eu não consigo mais dormir É gaiar pra todo lado, eu tô com medo que a mulher deve ir pra gente e uma pra mim Papada da batera Eu quero rock, papada, eu quero rock Tá mais abusado do que nunca, né papada De estampa, de estampa, de estampa A moda agora é bota a gaiar, leva a gaiar, toma e gaiar, olha a gaiar Bota essa gaiar pra lá É novela, é no cinema, é no teatro, é cor pra todo lado, tô querendo escapar Eu já falei que é jogador, advogado, taxista, empresário, todo mundo dança na festa do boi Até o príncipe Sardes ganhou da lei de Diana uma coroa feito um chifre de boi Tá todo mundo ligado, tá tudo informatizado, já rola gaiar no computador Eu tô andando assustado, eu tô com medo danado de ser chamado de cor no cantor Aqui na banda, o papada, o guitarrista, o sanfoneiro, o tecladista, todo mundo já levou Eu ando desconfiado, quem foi que fez nessa lista, que eu só não vejo o nome do compositor É gaiar pra todo lado, é gaiar aqui, é gaiar ali, é gaiar pra todo lado Eu não consigo mais dormir, é gaiar pra todo lado Tô com medo que a mulher deve ir pra gente, uma pra mim É gaiar pra todo lado, é gaiar aqui, é gaiar ali, é gaiar pra todo lado Eu não consigo mais dormir, é gaiar pra todo lado Tô com medo que a mulher deve ir pra gente, uma pra mim Enquanto eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois da cama Então começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você É cavaleiros, cavaleiros, cavaleiros do forró volume 6 A número 1 Vai ter que aguentar, meu filho Aí eu vi vantagem, viu, velho? Cavaleiros do forró volume 6 Olha, confesso que mudei a minha história pra ficar contigo E agora sou motivo de chacota para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz, foi govardia o que você fez pra mim Sabe A sua fama de conquistador me deixou insegura Aquele cara que nos separou foi só uma aventura Agora choro, choro, choro te pedindo pra voltar Te atendo escondido pra não ter que explicar pros meus amigos Você também me liga com saudades, mas só quer ficar comigo E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois da cama Então começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você Porque te enganei sem saber que te amava Cavaleiros, cavaleiros do forró volume 6 Diga, 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 diga O forró mais bonito do Brasil Os fake me desculpe Olha, confesso que mudei a minha história pra ficar contigo E agora sou motivo de chacota para os meus amigos Vambida, depois de tudo que eu fiz foi covardia O que você fez pra mim Sabe, a sua fama de conquistador me deixou insegura Aquele cara que nos separou foi só uma aventura Agora choro, choro, choro te pedindo pra voltar Te atendo escolhido pra não ter que explicar pros meus amigos Você também me liga com saudades Mas só quer ficar comigo E quando eu ligo pra você Tô me lembrando de nós dois da cama Então começo a sofrer Porque vou enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você Na esperança de ser perdoada Eu sofro mais do que você Porque te enganei sem saber que te amava Olha, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar seu celular Cavaleiros do forró volume 6 Tá deixando muita gente doida aí É mais um ano de sucesso Segura essa besteira aí E todo, todo, todo dia eu toque pirangueiro E eu sempre retornando a sua ligação Toca, toca toda hora eu vou quebrar ligeiro Tá ficando caro o impulso da paixão Quando eu te conheci você não era assim Tô custando acreditar que isso é a vera Quando você vai pra farra não tá nem aí Gasta até o que não tem no meio da galera Tá, 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 e fora o toque pirangueiro ainda quer me vigiar Tá, 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 deixe da sua resenha onde nós vai endoidar Tá, 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 e fora o toque pirangueiro ainda quer me vigiar Tá, 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 deixe da sua resenha onde nós vai endoidar Olha, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar seu celular Olha, tá doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar seu celular Alô, garotinho! Você tá começando agora, viu menino? Vai ter que doidar muito pra chegar o do rei que tá Todo, todo, todo dia um toque pirangueiro E eu sempre retornando a sua ligação Toca, toca, toda hora eu vou quebrar ligeiro Tá ficando caro o impulso da paixão Quando eu te conheci você não era assim Tô custando acreditar que isso é a vera Quando você vai pra parra não tá nem aí Gosta até o que não tem no meio da galera Tá, 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 e fora o toque pirangueiro ainda quer me vigiar Tá, 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 deixe da sua resenha onde nós vai endoidar Tá, 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 e fora o toque pirangueiro ainda quer me vigiar Tá, 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 deixe da sua resenha onde nós vai endoidar Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar seu celular Essa mulher não para de ligar Tô doida, tô doida, tô doida, tô doida, tô doida Só vou parar quando cortar seu celular O bichinho pra dar trabalho é o antigo namorado Eita, cavaleiros do forró, volume 6, mais Clívia, ô Clívia Se destampar o ex-namorado chega, viu? Vai, 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 uh! Mas pra quem é que você liga tanto? E que mensagem recebeu no celular? Por que será que sempre se esconde? Quando ele toca você vai pra longe Já deu bandeira, é melhor você falar Será que esse tempo todo fui usado? Por que foi me deixar assim apaixonado? Na corda de uma vez eu acho que estou sonhando Não dá Sei que não dá mais pra desfaçar Não esqueci o meu antigo namorado Ninguém segura um coração apaixonado Desculpa, amor Tudo acabou Eu não acredito que você vai ter coragem de voltar pra ele Que foi só mentira, amor Que foi só mentira o amor que me deu Cadê a paixão que você me jurava? Não tem mais volta Vamos ser bons amigos Estou indo embora Alô papada É cavaleiros do porró, velho Olha a pressão E pra quem é que você liga tanto? E que mensagem recebeu Que mensagem recebeu do celular Por que será que sempre se esconde? Quando ele toca você vai pra longe Já deu bandeira, é melhor você falar Será que esse tempo todo fui usado? Por que foi me deixar assim apaixonado? Na corda de uma vez eu acho que estou sonhando Não dá Não dá Sei que não dá mais pra desgastar Não esqueci o meu antigo namorado Ninguém segura um coração apaixonado Desculpa, amor Tudo acabou Eu não acredito que você vai ter coragem de voltar pra ele Que foi só mentira o amor que me deu Cadê a paixão que você me jurava? Juro, eu não queria magoar seu coração Mas já não tem mais volta Vamos ser bons amigos Estou indo embora Eu não acredito que você vai ter coragem de voltar pra ele Que foi só mentira o amor que me deu Cadê a paixão que você me jurava? Juro, eu não queria magoar seu coração Mas já não tem mais volta Vamos ser bons amigos Estou indo embora Mas pra quem é que você liga tanto? O doutor Apaixonado por você Olha que é o doutor Apaixonado, louco e alucinado sem você Fora, fora, fora Diga, diga, diga Volume 6 Destampa, cavaleiros Prometi pro meu coração Que não ia mais me apaixonar Mas quando vi você fiquei sem ter forças pra lutar Olha que eu ando te seguindo pela madrugada E seco teu caminho só pra ver você Que sigo feito louco é uma caçada Mas na verdade sou a pesa pra você E fico vulnerável pra você fazer o que quiser comigo Estou nas tuas mãos, sou teu brinquedo Pode, pode, pode fazer o que quiser comigo O doutor Apaixonado por você Olha que é o doutor Apaixonado, louco e alucinado sem você O doutor Apaixonado por você Mas é que é o doutor Apaixonado, louco e alucinado sem você Fora, fora, fora O cavaleiro vai desinvestado Eu prometi pro meu coração Que não ia mais me apaixonar Mas quando vi você fiquei sem ter forças pra lutar Eu ando te seguindo pela madrugada E seco teu caminho só pra ver você Que sigo feito louco é uma caçada Mas na verdade sou a pesa pra você E fico vulnerável pra você fazer o que quiser comigo Estou nas tuas mãos, sou teu brinquedo Pode, pode, pode fazer o que quiser comigo O doutor Apaixonado por você Olha que é o doutor Apaixonado, louco e alucinado sem você O doutor Apaixonado por você Mas é que eu tô, doutor Apaixonado, louco e alucinado sem você E fico vulnerável pra você fazer o que quiser comigo Estou nas tuas mãos, sou teu brinquedo Pode, pode, pode fazer o que quiser comigo Tô, doutor Apaixonado por você Mas é que eu tô, doutor Apaixonado, louco e alucinado sem você Tô, doutor Apaixonado por você Nega, nega Tô, doutor Apaixonado, louco e alucinado sem você Alô, papada Alô, papada Tu pensou ter esquecido em tudo, né, Marcos? Se liga aí na martelada, doidão Foi! Uh! Tem mulher bonita aí Manda essa Barbie pra rodar E tem outra mulher pra mim Que eu mando a Barbie passear Cavaleiros do Forró, volume 6 Foi! A Barbie tá pensando que é estrela Amigo, bota a fila pra andar Ela não é nenhuma cinderela Mas pra lhe dominar Tá dando uma de donzela A rabi saca é o que ela gosta Mas se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela Se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela Não deixe de beber, não deixe de fumar Não deixe de farrar só por causa dela Viva a sua vida Fazendo o que a gente gosta Mas se ela lhe der as costas Vira, 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 vira Passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela Se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela A Barbie tá pensando que é estrela Amigo, bota filha pra andar Ela não é nenhuma cinderela E pra lhe dominar, tá dando uma de donzela Tá rabiçaca, é o que ela gosta Mas se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela Se ela lhe der as costas, passe a mão na bunda dela Não deixe de beber, não deixe de fumar Não deixe de farrar só por causa dela Viva a sua vida fazendo o que a gente gosta Mas se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela, se ela lhe der as costas Passe a mão na bunda dela, passe a mão na bunda dela Passe a mão na bunda dela, se ela lhe der as costas Alô Barbie, o serviço aqui com o véio é pesado, minha filha Não queira me estampar, não Deixa com o véio, deixa com o véio que o véio sabe É Cavaleiros do Forró, volume 6 Eu vou correr o mundo inteiro a te procurar Espera, 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 eu vou gastar tudo que tenho pra te encontrar Quem dera, quem dera, me deixa amar Você do jeito que eu quiser, naná O teu segredo de mulher me dá Me deixa eu te ensinar a gemer Pra eu te conhecer, vou te mostrar Que a vida é linda e nunca vai ter fim O amor que cresce aqui dentro de mim Só vê você no meu olhar Você tem que acreditar Deixa, deixa eu beijar na tua boca Deixa, deixa eu beijar na tua boca Deixa, deixa por te viver apaixonado Ao lado, dormir contigo agarrado Ao lado, fazer amor só com você Deixa, deixa eu beijar na tua boca E rasgar a tua roupa toda E lambuzar no seu prazer Só faço com você Deixa, deixa por te viver apaixonado Ao lado, dormir contigo agarrado Ao lado, fazer amor só com você Deixa pra ver Ai, destampa, 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 destampa Eu vou correr o mundo inteiro a te procurar Espera, 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 eu vou gastar tudo que tenho pra te encontrar Quem dera, quem dera, me deixa amar Você do jeito que eu quiser, naná O teu segredo de mulher me dá Me deixa te ensinar a gemer Pra eu te conhecer, vou te mostrar Que a vida é linda e nunca vai ter fim O amor que cresce aqui dentro de mim Só vê você no meu olhar Você tem que acreditar E deixa, deixa eu beijar na tua boca E rasgar a tua roupa toda E lambuzar no seu prazer Só faço com você Deixa, deixa, deixa por te viver apaixonado Ao lado, dormir contigo agarrado Ao lado, dormir contigo agarrado Com o lado, fazer amor só com você Deixa pra ver Deixa, deixa eu beijar na tua boca E rasgar a tua roupa toda E lambuzar no seu prazer Só faço com você Deixa, deixa por te viver apaixonado Ao lado, dormir contigo agarrado Ao lado, dormir contigo agarrado Deixa pra ver Alô, menininho de papai Olha o véio na boate, viu, neném? É uma beira de papai Papada, volume 6 Diga, diga, diga Fui convidado pra cantar numa boate Tava toda socialite, eu botando pra moer O meu forró tava agitando a galera E veio uma donzela que queria parecer Uma galega vestida de calça disso Querendo testar meu nível, pensando que o ré abria Mas eu não abro na balada nem pro trem Diga aí o seu balanço que eu invento a melodia E começou a fuleragem E começou a putaria É tipo no meu whisky, vou mostrar pra essa galega Como a noite vira dia Levante o dedo, quem gostar de rapariga Levante o dedo, quem for doido por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré E começou a fuleragem Diga, diga, diga Começou a putaria É tipo no meu whisky, vou mostrar pra essa galega Como a noite vira dia E começou, começou, começou a fuleragem E começou a putaria Putaria, diga É tipo no meu whisky, vou mostrar pra essa galega Como a noite vira dia Fui convidado pra cantar numa boate Tava toda só cela de eu botando pra moer O meu forró tava agitando a galera E veio uma donzela que queria aparecer Uma galega vestida de calça diesel Querendo testar meu nível Pensando que o véio abria Mas eu não abro na balada nem pro trem Diga aí o seu balanço que eu invento a melodia Começou a fuleragem E começou a putaria É tipo no meu whisky, vou mostrar pra essa galega Como a noite vira dia Levante o dedo, quem gostar de rapariga Levante o dedo, quem for doido, por mulher E quem quiser acompanhar os cavaleiros Peça logo a saideira e vamos lá pro cabaré E começou a fuleragem E começou a putaria Red Bull no meu whisky, vou mostrar pra essa galega Como a noite vira dia Red Bull no meu whisky, vou mostrar pra essa galega Como a noite vira dia Red Bull no meu whisky, vou mostrar pra essa galega Red Bull no meu whisky, vou mostrar pra essa galega Eita, seu menino Segura o rei Respeto o rei Respeto o rei Ai É cavaleiros do forró A banda velha doida de natal Faz cinco anos que essa banda vem tocando Todo mundo tá gostando e o sucesso é de alegrar É no extremo norte e é sensacional Tô falando dessa banda velha doida de natal Tem a Elisa que parece um pão de mel O Ramon e o Bel botando pra rebolar Quem não conhece o Jair Sul do Chapéu Que levanta a mão pro céu e depois começa a cantar Ô banda velha doida, ô banda velha doida Ô banda velha doida, banda doida de natal Ô banda velha doida, ô banda velha doida Cavaleiros do forró, é sucesso e é moral É de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo É festa para a gente descolar Um realzinho pra ninguém comprar fiado Até dia de finado essa banda vai tocar E o sanfoneiro vem puxando esse bolo Todo mundo aqui se bolo e só não pode reclamar E a menina forrozeira que é tão bela Tá papada na batera, agora pode martelar Ô banda velha doida, ô banda velha doida Ô banda velha doida, banda doida de natal Ô banda velha doida, ô banda velha doida Cavaleiros do forró, é sucesso e é moral Ô banda velha doida, ô banda velha doida Ô banda velha doida, banda doida de natal Ô banda velha doida, ô banda velha doida Cavaleiros do forró, é sucesso e é moral A banda moral de natal pra todo o Brasil Volume 6 É Cavaleiros do forró Faz cinco anos que essa banda vem do cano e todo mundo tá gostando e o sucesso é de alegrar É no extremo norte e é sensacional, tô falando dessa banda velha doida de natal Tem a Elisa que parece um pão de mel O Ramon e o Bel botando pra rebolar Quem não conhece o jaiço do chapéu Que levanta a mão pro céu depois começa a cantar Ô banda velha doida, ô banda velha doida Ô banda velha doida, banda doida de natal Ô banda velha doida, ô banda velha doida Cavaleiros do forró, é sucesso e é moral É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo é fecha para a gente descolar Um realzinho pra ninguém comprar fiado Até dia de finado essa banda vai tocar E o sanfoneiro vem puxando esse bolo e todo mundo aqui se bolo e só não pode reclamar E a menina forroceira que é tão bela até papada na batera, papapá de martelar Ô banda velha doida, ô banda velha doida Ô banda velha doida, banda doida de natal Ô banda velha doida, ô banda velha doida Cavaleiros do forró, é sucesso e é moral Ô banda velha doida, ô banda velha doida Ô banda velha doida, banda doida de natal Ô banda velha doida, ô banda velha doida Cavaleiros do forró, é moral Meu amor, eu não me importo, quero ser a sua amante a vida inteira Meu amor, eu te amo e por você posso fazer Cavaleiros do forró, volume 6 Você é louca, vivemos um romance complicado Quem é que vai dizer pra o culpado Se a gente não consegue explicar esta paixão Você é louco, e sabe que esse amor é proibido E corre o risco pra ficar comigo Como é que você pode dividir seu coração? Pode acreditar que eu sou louco por você Nem eu consigo entender Essa força estranha que mexe comigo Será amor, será paixão Essa loucura que eu sinto toda vez que eu vejo você Não dá pra segurar Ah, eu te amo Nós somos loucos Vivemos esse amor irresponsável Repende um desejo incontrolável Estou morrendo aos poucos, já não dá mais pra fingir Nós somos loucos No meio de uma cena de novela Sem saber o fim que nos espera Errados, mas o nosso coração tá nem aí Meu amor Eu não me importo Quero ser a sua amante a vida inteira Meu amor Eu te amo e por você posso fazer qualquer besteira Meu amor Eu não me importo Quero ser a sua amante a vida inteira Meu amor Eu te amo e por você posso fazer Cavaleiros do forró Volume 6 Pode acreditar que eu sou louco por você Nem eu consigo entender Essa força estranha que mexe comigo Será amor, será paixão Essa loucura que eu sinto toda vez que eu vejo você Não dá pra segurar Ah, eu te amo Nós somos loucos Vivemos esse amor irresponsável Repende um desejo incontrolável Estou morrendo aos poucos, já não dá mais pra fingir Nós somos loucos Nós somos loucos No meio de uma cena de novela Sem saber o fim que nos espera Errados, mas o nosso coração tá nem aí Meu amor Eu não me importo Quero ser a sua amante a vida inteira Meu amor Eu te amo e por você posso fazer qualquer besteira Meu amor Eu não me importo Quero ser a sua amante a vida inteira Meu amor Eu te amo e por você posso fazer Você fez um brinquedo de amor Você fez um brinquedo de amor Com o meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vê falar de um arrependimento E chorando me diz que o amor Nunca teve fim Sei Sei Isso podia acontecer Mas É muito tarde pra rever Eu Não consegui curar meu coração Quantas vezes chorei por você Rolando pelo chão Espero amor Espero amor E você seja bem feliz Eu também tô tentando achar uma saída Pra o que passou Pra o que passou eu sei Jamais te esqueci Só não quero chorar por você Mais nesta vida Não quero mais correr O risco O risco de te amar E de novo ter que viver Só pra chorar Você fez um brinquedo de amor Com o meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vê falar de um arrependimento E chorando me diz que o amor nunca teve fim E chorando me diz que o amor nunca teve fim E chorando me diz que o amor nunca teve fim E chorando me diz que o amor nunca teve fim E chorando me diz que o amor nunca teve fim E chorando me diz que o amor nunca teve fim E chorando me diz que o amor nunca teve fim E chorando me diz que o amor nunca teve fim Espero, amor, que você seja bem feliz Eu também tô tentando achar uma saída Pra o que passou eu sei, jamais te esqueci Só não quero chorar por você mais nesta vida Não quero mais correr o risco de te amar E de novo ter que viver só pra chorar Você fez um brinquedo de amor com o meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vem falar de um arrependimento E chorando me diz que o amor nunca teve fim Você fez um brinquedo de amor com o meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vem falar de um arrependimento E chorando me diz que o amor nunca teve fim Cavaleiros, volume 6 Porque o amor está sempre na moda Faz a mão Faz a mão Faz a mão Posso dar meu peso em ouro se você me amar Eu daria meu mundo por um segundo do teu olhar Do que adianta ser um rei e não ter seu amor De que vale meu trono se não tenho você por perto Meu reino é vazio, é deserto Jardim que não tem flor Me dê a sua mão, você sua rainha, vou te coroar Me dá seu coração, que eu te dou meu castelo pra você reinar Minha princesa, de que vale todo meu tesouro Se eu não tenho o que é mais precioso do que o ouro O meu amor O meu amor Eu daria o meu trono por uma cadeira de um plebeu Eu daria minha vida, minha alma por um beijo seu Que rei sou eu Sem o meu amor Sem o meu amor Que rei sou eu Sem o meu calor Eu daria o meu amor Que rei sou eu Que rei sou eu O forró Volume 6 Me dê a sua mão, você sua rainha Eu vou te coroar Eu vou te coroar Me dá seu coração, que eu te dou meu castelo Pra você reinar Minha princesa, de que vale todo meu tesouro Se eu não tenho o que é mais precioso do que o ouro O meu amor O meu amor Que rei sou eu Que rei sou eu Sem o meu amor Que rei sou eu Que rei sou eu Que rei sou eu Sem o meu calor Que rei sou eu Que rei sou eu Sem o meu calor Oh, 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 oh O que foi que você fez por um amor? O que foi que você fez por uma paixão? Ultrapassou os seus limites e chegou No universo infinito de um coração Se entregou e se deu demais Se chorou e encontrou a paz Eu vivo em pensamentos, um silêncio de segredos Em momentos que nem vi chegar Eu dei tudo de mim e foi assim até o fim Ela se foi e não quer mais voltar Eu fiz o paraíso tão preciso Com sorriso de alegria pra ela não chorar Eu dei meu coração, meu violão, minha canção Pedi por Deus, ela não quis te amar Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Há quem te ama Há quem te adora Há quem te chama Há quem implora o seu amor Eu vivo em pensamentos, um silêncio de segredos Em momentos que nem vi chegar Eu dei tudo de mim e foi assim até o fim Ela se foi e não quer mais voltar Eu fiz o paraíso tão preciso Com sorriso de alegria pra ela não chorar Eu dei meu coração, meu violão, minha canção Pedi por Deus, ela não quis me amar Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Meu amor O que você quer de mim? Por favor Não maltrate tanto assim Há quem te ama Há quem te adora Há quem te chama Há quem implora o seu amor Há quem te ama Há quem te adora Há quem te chama A quem implora o seu amor A quem te ama A quem te adora A quem te chama A quem implora o seu amor Olha gente Eu queria pedir licença aqui a vocês Pra parar um pouquinho o show E falar que às vezes nós inventamos algumas formas Pra conversar com pessoas que amamos E que não estão mais presentes em vida E essa música é uma delas Sorte que eu pude dizer O quanto eu lhe amava pai E quem ainda não faz isso Por timidez, por vergonha Ou até mesmo Por vaidade Pode acreditar Faça isso Enquanto é tempo Enquanto é tempo Quero acordar Cada amanhecer Pra te ouvir cantando E viver Nesse mundo sorrindo e brincando com você Você é meu tudo Meu anoitecer Você me deu mundo pra viver Tô sonhando no infinito com você Pai Você será sempre o meu amor Foi nossa amizade que tocou E cheio de carinho o meu coração Pai Pai Quando estou triste Eu te chamo Quando estou feliz É que eu te amo Você escreveu Minha emoção O meu ser pequeno É grande em teu ser Teu olhar sereno Me ensina a viver Eu agradeço a Deus Por te amar demais E se às vezes choro É pensando em quem não tem um Pai Te amo demais Brincar comigo Pai Me diz aonde estás Se está sorrindo Pai Te amo demais Brincar comigo Pai Te amo demais O meu ser pequeno É grande em teu ser É grande em teu ser Teu olhar sereno Me ensina a viver Eu agradeço a Deus Por te amar demais E se às vezes choro É pensando em quem não tem um Pai Pai Te amo demais Brincar comigo Pai Me diz aonde estás Se está sorrindo Pai Te amo demais Brincar comigo Pai Te amo demais Pai 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 Pai